Em comemoração aos seus 20 anos de atividade, o Núcleo de Estudos de Gênero, Pagu, da Unicamp, promoveu um seminário internacional intitulado Repensando Gênero e Feminismos. O Pagu é um centro interdisciplinar de pesquisas voltado para a produção e disseminação do conhecimento em torno da problemática de gênero. Esse é um seminário internacional em comemoração aos 20 anos do Pagu. O Pagu é um dos 21 núcleos de pesquisa da Unicamp, coordenados, ligados diretamente à reitoria e coordenados pela Coordenadoria de Núcleos e Centros da Unicamp. Estamos muito felizes de chegar nesse momento com núcleos de gênero, que já temos muitos no Brasil inteiro, mas muito felizes de consolidar essa proposta, o que também consolida o campo de estudos de gênero e feminista no Brasil. Esses momentos de comemorações são sempre importantes para uma avaliação, uma análise de todo o percurso transcorrido até o momento e também de uma projeção, de um projeto para o futuro. E no caso da Unicamp é importante porque ela tem um sistema constituído dedicado à pesquisa interdisciplinar, que é um dos grandes desafios da universidade no século atual. Nós temos 21 centros, 21 centros e núcleos, e é muito importante que em todo esse sistema nós temos núcleos e centros relacionados com todas as áreas do conhecimento, incluindo a área de humanidades, a área de artes, que é muito importante, é um padrão das universidades modernas. Então a existência desses núcleos, além dos de áreas tecnológicas, que são mais usuais, é importante para toda a universidade, porque ela permite atuação em áreas de grande relevância social, de grande impacto, de grande importância, interligando áreas da própria universidade. Então são espaços privilegiados para o desenvolvimento de pesquisas de grande interesse, de grande relevância social, como é o que o Pagô desenvolve. Ele tem uma produção importante e tem uma publicação, tem publicações, tem um caderno Pagô que é um nível A1 na CAPES, um nível altíssimo, mostra todo o peso do trabalho e também da comunidade que relaciona com o trabalho do Pagô, no que se refere aos estudos do gênero.